A linha A da Samsung era de aparelhos intermediários premiums, que quase se achegavam a linha S, que é a linha principal. Mas esse ano a Samsung resolveu deixar os aparelhos um pouco mais simples, mas que atendem bem as necessidades da maioria do público. Então espero que vocês gostem, que hoje vamos falar sobre o Galaxy A30. Logo de cara observamos seu belo display de Super AMOLED de 6,4 polegadas, com resolução Full HD+, e 403 ppi. Então é uma tela muito boa. Então no restante do aparelho temos aqui o seu corpo na lateral, temos o botão Power e os botões de volume, mais e menos. Na parte de cima temos aqui apenas o microfone. Do outro lado temos aqui a gaveta de chips, que é uma gaveta híbrida. Na parte de baixo temos a entrada do fone de ouvido, a entrada USB tipo C, microfone e saída de áudio. Na parte de trás temos a sua traseira, que é em plástico. Ao invés de usar o vidro, como nas outras versões anteriores, ele usa o plástico, mas não é um plástico qualquer, é um plástico bonito, parecendo bem muito com o vidro. E temos também seu leitor de impressões digitais e sua câmera dupla. Já falando em câmeras, o aparelho conta com a câmera dupla, a primeira câmera de 16 megapixels, com abertura de f1.7, e a segunda câmera que auxilia no modo retrato, é uma câmera de 5 megapixels, com abertura f2.2. E também temos na frontal, uma câmera de 16 megapixels, com abertura de f2.0. E ambas as câmeras, tanto a traseira quanto a frontal, elas filmam em Full HD a 30 fps. E a segunda câmera que auxilia no modo retrato, é uma câmera de f2.0. E a segunda câmera que auxilia no modo retrato, é uma câmera de f2.0. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal